Você conhece o spinning, certo? Já pedalou num estúdio de ciclismo indoor? Nós vamos mostrar a diferença disso para uma academia. A ideia de pedalar numa bike estacionária dentro de uma sala é exatamente a mesma, mas a tecnologia envolvida num estúdio de ciclismo indoor faz a experiência ficar completamente diferente. Nós viemos aqui hoje na RideState para mostrar para você como é que funciona. Nós estamos aqui com a Priscila, que é sócia proprietária da RideState. Ela vai explicar para a gente como é que funciona essa aula no estúdio, tá? Priscila, quanto tempo dura a aula? Como é que funciona? Bom, depende. Aqui na RideState nós temos três modalidades de aula. Uma nós chamamos de RideRace, que é uma aula de uma hora de duração e é uma aula para quem busca performance, para quem é do pedal. Nós temos também o RideMove, que é uma aula que intercala não só a aula do ciclismo indoor, os exercícios para os membros inferiores, para as pernas, mas também o professor, o coach, ele intercala com alguns movimentos de membros superiores. Sobre a bicicleta mesmo? Sobre a bike mesmo, né? Nós chamamos de Move, porque tem um movimento do corpo todo. E também uma aula de HIIT, que é uma aula sobre a bike também, um treino intervalado. Então são autos de estímulos e recuperação e repouso. Essa aula de HIIT é aquela que, no pós-aula, o aluno continua queimando calorias, consumindo bastante energia, que é uma aula bastante indicada para quem quer perder peso, para quem quer melhorar o condicionamento físico de uma forma geral. Aí eu me interessei, quero fazer a aula. Como é que eu me inscrevo? Como é que funciona? Então, diferente de academias, onde, em geral, existe matrícula e mensalidade, aqui nós temos um sistema que nós chamamos de Pay Per Use. O aluno, ele só paga o que ele consumir. Ele entra no próprio site, na agenda, e faz o agendamento da aula que lhe convieram. Então eu já consigo saber pelo site se vai ter vaga para mim naquela aula. Exatamente. Então, quando o aluno seleciona a aula que lhe deseja, aparece o Bike Map, um mapa, e aí como se fosse um agendamento, uma compra de cinema, uma compra de sessão de cinema pela internet. Só que, em vez de selecionar a poltrona, ele vai selecionar a bike que lhe deseja. Legal. E aí eu cheguei aqui, como é que eu faço? Então, chegando no estúdio, a recepção faz o check-in, que é a validação da sua presença para a aula. E aí a recepção oferece sapatilha, porque o aluno tem a opção, se ele tiver uma sapatilha com clipe de mountain bike, é o clipe adequado para a nossa bicicleta. Ou se não, dependendo da disponibilidade, a gente pode emprestar a sapatilha. Ou ainda, o aluno que quiser pode pedalar com o seu próprio tênis. Ah, legal. Não paga mais nada por isso, por usar sapatilha. A sapatilha é uma cortesia, um serviço que está incluso no valor do crédito. Bom, e aí então a gente vai ter que subir para ver como é que funciona a aula, né? Vamos com a gente? Nós estamos aqui com o Júnior, que é professor da Ride State, e vai mostrar para a gente como é que funciona uma aula no estúdio. E aí, Júnior, o que ela tem de diferente de uma aula normal de ciclismo indoor? Então, vocês viram aqui na Ride State, a gente tem não uma aula de ciclismo indoor básica, porque a gente tem um sistema de captação de dados fantástico. Então, tudo que o aluno está fazendo, ele vai receber ao final do treino no e-mail dele, e em tempo real, ele está vendo o que está acontecendo. Não só com o treino dele, o que ele está fazendo, mas com as pessoas que estão junto com ele. Então, gera uma competição, é realmente uma aula bem mais lúdica, e bem mais próxima do ciclismo outdoor. Então, eu consigo saber a força que o cara está fazendo em cada momento da aula, é isso? Isso aí. E essa bike, ela é a única que tem o ISO 9000, que todas são iguais. Então, em tempo real, ele está vendo a potência, a velocidade que ele está fazendo, e isso vai para o sistema. No sistema, mostra também a velocidade, a potência, a potência dele em relação aos outros participantes da aula, e tudo isso em cima também do FTP dele. Ah, legal. Esse sistema de FTP, para quem não sabe, é uma medida do seu condicionamento físico atual, né? A quantidade de potência que você consegue exercer no pedal. Então, é uma forma muito precisa de saber como é que está o seu condicionamento, como é que você está pedalando. O legal aqui é que você consegue não só testar o seu FTP, como você consegue fazer uma aula comparando. O Junior estava explicando para a gente que você consegue igualar as pessoas. Como é que funciona isso? Exatamente. A partir desse FTP, então, vai ter aquela pessoa que não é treinada, o FTP dela vai ser baixo, e vai ter o aluno que é o ciclista outdoor, super treinado, o FTP dele vai ser bem mais alto. O sistema, sabendo disso, ele iguala a todo mundo. No momento que o professor, ele pede, eu quero que todos treinem em alta intensidade, a potência dessa aluna, que tem o FTP mais baixo, vai ser bem diferente daquele do ciclista. Então, o sistema, ele acaba igualando todo mundo. Não só o FTP, mas ele também sabe o peso, porque a gente coloca lá o peso, a altura e o sexo do rider, né? Ô Junior, e outra coisa que é uma dúvida, como é que eu ajusto a bicicleta? Eu consigo chegar perto do que eu tenho na minha bicicleta de rua? Sim, a bike da Kayser, que é a que nós utilizamos aqui, ela é a mais próxima do ciclismo outdoor, pelo desenho dela. E todos os ajustes, você consegue ajustar tudo. A altura do banco, a distância do banco, o guidão, a mesma coisa. A altura do guidão, a distância do guidão. Então, você consegue deixá-la do tamanho ideal para cada pessoa. Nós estamos aqui com o Henry, ele acabou de sair da aula, fez uma aula de uma hora e meia, e ele vai explicar para a gente por que ele começou a fazer aula no ciclismo indoor. Na verdade, assim, eu faço triatlon já faz um ano, mais ou menos, e eu tive que... É um saco, né? Você tem que desmontar a bike, colocar a bike lá, ir para a USP, ir para o Ribeirão, Raxio Grande. E aí, eu encontrei a Ride, conheci a Ride, vim pedalar algumas aulas, e eu vi que realmente vem uma galera mesmo do pedal, que faz para fazer volume, assim, às vezes a gente faz duas aulas. Hoje, por exemplo, fez 90 minutos, deu 50k. Então, assim, é um volume legal, às vezes a gente vem treinar. Então, assim, geralmente eu estou fazendo o quê? Eu treino duas vezes por semana indoor, e duas vezes por semana outdoor. E você sentiu alguma diferença no seu condicionamento nesse período, ou você está só substituindo um treino que você faria na rua? Na verdade, assim, melhorei pra caramba. Teve uma vez que eu treinei pra uma prova pra um sprint triatlon, só treinei indoor, e, meu, eu fui super bem na prova. Nós estamos aqui com o Aníbal, ele acabou de fazer uma aula também de 90 minutos. É a primeira vez que ele faz uma aula, a gente queria saber dele o que ele achou. Na verdade, eu adorei a aula, né? Na verdade, eu gosto mesmo de futebol, pra ser bem sincero. E uma vez, numa lesão que eu tive, eu comecei a treinar outras coisas, fui pra treinar triatlon e tal, tentando treinar futebol junto, mas foi quando eu conheci a bike. E eu não andava de bicicleta. Aí, eu comprei uma bicicleta, comecei a treinar na hora, na rua, mas a maior parte do treino era indoor. Mas é a primeira vez que eu treino numa academia, assim, direcionada pra isso, e é diferente, né? A questão das bicicletas, toda computadorizada, e você vendo as pessoas que estão na sua frente, essa competição sadia de... É uma motivação bem legal, né? Então, pra mim, foi uma surpresa, quero voltar. Ficou curioso pra saber como é que funciona uma aula no estúdio? Vem aqui na RedState experimentar. Tem alguma dúvida sobre o sistema? Manda aqui nos comentários que a gente tenta responder. E não esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser notificado quando tiver novos vídeos. Tchau, tchau.